A maior variedade de brinquedos e os melhores preços é na Lu presentes. O Papai Noel, meu filho está na Lu. A Brigada Militar localizou na manhã desta quarta-feira, 20 de dezembro, um veículo palio de placas IJU 2791 de Itapes, abandonado e queimado em morto florestal na localidade da Camélia, interior do município. Conforme informações, um guarda florestal que trabalha na área encontrou o veículo queimado. Através do chassi, os policiais conseguiram identificar a origem do veículo que está em ocorrência de furto. O guinche foi acionado e o veículo levado para a delegacia de Itapes para o registro da ocorrência e posteriormente recolhido ao depósito de Camacuã. A recuperação foi um trabalho conjunto entre a equipe da Operação Golfinho e policiais do 5º Pelotão do 30º Batalhão da Brigada Militar.